Doutor Luiz Gonzaga Milanes Cobra trabalhou como radiologista por mais de 10 anos na Santa Casa de Poços. Uma trajetória repleta de histórias e desafios. Eu deixei um concurso do estado, passei, fui o primeiro colocado, era uma vaga, eu peguei, comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde. Mas, por contingência, cada lugar tinha um serviço, já tinha pessoas que trabalhavam. E foi passando o tempo. Depois de uns 20 anos, 15, quase 20 anos, a Santa Casa, perdemos o doutor Granato, excelente doutor Granato, saiu, hoje ainda remenecei daquele tempo ao doutor Lime. E aí eu fui chamado. Ao longo de sua carreira, doutor Cobra viveu vários momentos marcantes e emitiu laudos que ajudaram inúmeras pessoas. Um dia eu estava no aeroporto, de repente eu vi um berro, o doutor Cobra. Aí quando eu vi, era um paciente do Nordeste, que estava de passagem também, e que me viu e lembrou, falou, esse cara, ele chamou os companheiros, estavam juntos lá, os familiares. Esse aqui salvou meu filho, ele era turista aqui em Poços, né, no Apericite. Assim, isso eu guardei, né. O primeiro nenê que nasceu aqui, tinha uma cabeça muito grande, 10 centímetros. Hoje a gente quase não pega esses diâmetros de cabeça. Então eu comecei a fazer ultrassom, quase ninguém sabia ainda muito do método. A gente teve que, eu fazia visita a todos os médicos, pra explicar como é que era o método. Doutor Cobra, como é mais conhecido, sempre tratou os pacientes e colegas de trabalho com bom humor, carisma, e é muito querido por todos. Sua aposentadoria deixará muita saudade. Eu acho que tem que tratar o paciente com amor. É muito difícil, hoje em dia tá difícil. Hoje em dia, não sei se foi assim, os pacientes já chegam muito informados, chegam assim, o mundo tá correndo muito rápido. Eles acham, talvez, que um exame é a mesma coisa que ele tá fazendo, comprando alguma coisa no comércio. Depois tem que ser assim, troca, né, porque eles não têm tempo, parece que o mundo tá passando mais depressa. Mas eu acho que a gente tem que se controlar, a gente tem que ter calma. A música escolhida pelos pacientes para ser executada na homenagem, retrata exatamente o sentimento de todos os funcionários do hospital. Amigos para sempre. Eu me sinto assim, realizado. Eu me sinto que eu consegui fazer aquilo que eu pretendia, ser útil para quem precisasse. Eu me sinto assim, agradecido a Deus eu ter tido essa trajetória. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amém.